Léo, por que você desenha suas pernas tão estranhas? Suas pernas é tudo musculosa. Essas pernas malhadas. Mano, por que você faz essas pernas? Isso faz você ficar escroto. Eu faço essas pernas malhadas porque quando eu era criança, eu estava andando na rua. Quando de repente eu tropecei, eu não tinha forças para me locomover. Foi um tropeço tão grande que eu bati com a minha cara no chão, formando essa cara horrível que eu tenho hoje. Vocês me perguntam por que eu fico desenhando com as pernas malhadas assim fortes e viris? Eu tenho traumas da minha fraqueza perniana. A fraqueza das minhas pernas se tornou uma coisa horrível para mim e eu tenho pesadelos até hoje. Então, ao desenhar as pernas fortes e malhadas, eu fico me sentindo melhor, me sentindo bem. Me sentindo alguém forte.